Politisando 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 Parque Nacional do Xingu e outros parques que tem no nosso país que fica na Amazônia. Eles alugaram para quê? Para os madeireiros, para que eles possam estar aí fazendo o extrativismo da madeira de forma ilegal dentro das reservas indígenas que tem no Amazonas. O problema que gera tudo isso é, primeiro, falta de política pública para a classe indígena, falta de uma fiscalização pela Fundação Nacional do Índio e, principalmente, falta de uma fiscalização mais rígida por parte da Polícia Federal e do Governo Federal. Existem aí, só no Mato Grosso, 14 novos projetos para criar-se reservas indígenas. Mas, existem muitas reservas indígenas no nosso país e essas reservas não estão sendo fiscalizadas, não estão sendo cuidadas da forma como deveriam. Exemplo disso é a Raposa Serra do Sol, onde os índios estão passando fome. Parque Nacional do Xingu, onde os índios estão passando fome. Não existe uma política pública séria nesse país para os índios. E o que fazem? Fazem com que os nossos irmãos índios peguem aí as suas reservas e aluguem de forma desordenada para o extrativismo de madeira, extrativismo de minério. O que é que precisa ser feito nesse país? A gente começar a fazer uma coalizão, começar a debater a situação do Brasil com quem entende das causas. E não deixar que o ONGs internacionais e até mesmo a Igreja Católica, por seus representantes internacionais, agem no nosso país de forma desordenada. Exemplo desse é o que acontece aqui no Mato Grosso, a desintrusão da reserva indígena de 165 mil hectares, Maratissete. É uma vergonha o nosso país ter manchetes como essa que sai no jornal Folha de São Paulo e essa manchete com certeza vai refletir em todo o mundo, como o jornal New York Times e tantos outros jornais. É uma vergonha. Precisamos debater políticas públicas para os índios com os índios e não manipulá-los com ONGs e com interesses que são dos estrangeiros, interesses internacionais. Precisamos de fato ter um debate coerente, um debate decisivo, mas que sejam com os próprios índios e não manipulá-los como está acontecendo no nosso país. É uma vergonha. Precisamos resolver a situação dos índios e precisamos resolver a situação econômica do nosso país. Senão vão continuar criando reserva indígena desordenadamente, os índios vão continuar passando fome e simplesmente fazendo com que a nossa economia, principalmente a economia do setor de base, que é a agricultura, sendo defasada e considerando os próprios brasileiros como bandidos. Então esse é o Politizando de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e você ajudar a divulgar esse vídeo nas redes sociais e também clicar em gostei. Muito obrigado a vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.